A Coordenadoria de Cultura da AFPESP, juntamente com a Diretoria Executiva, promoveu um espetáculo no dia 28 de novembro. A peça Mulher entre as Mulheres, interpretada pelos associados matriculados na aula de teatro e exibida para todos no primeiro andar da sede social, foi um grande sucesso. A professora de teatro, Jane Denise, que na ocasião foi a diretora do espetáculo, contou um pouco do trabalho feito com os associados exclusivamente para esta peça. No espetáculo Mulher, a gente fez todo o estudo da obra do autor e aí a gente pegou as histórias que os alunos e atores se identificaram mais, que foi o Avarento e a Sabichonas, do Mulher, e aí através dessas duas peças a gente baseou o texto para a associação. A Coordenadora de Cultura, Maria Edna Silva Rosa, ficou muito satisfeita com o resultado da apresentação e falou sobre o incentivo da diretoria executiva no projeto. E aí foi tudo tão maravilhoso, porque a gente percebe que o grupo de teatro vai crescendo cada vez mais, sem contar que há um grande apoio da direção, da diretoria executiva, então isso só faz a gente crescer e ficar muito feliz com esse grupo teatral. Ao fim da apresentação, duas associadas comentaram sobre o teatro como uma ótima atividade para o bem-estar e também sobre a amizade formada durante as aulas. É um prazer imenso, é algo que faz muito bem para a gente. Teatro faz muito bem, todos deviam fazer. Assim, eu acho que fazer teatro é tudo na vida. É uma ajuda que a gente tem, que a gente sai da depressão, a gente fica feliz, faz um grupo de amizade grande. E esse grupo que a gente está aqui, eu estou há seis anos aqui já na AFPESP, e esse atual grupo que nós estamos é um grupo maravilhoso. Na AFPESP, o teatro é uma atividade disponível para todos os associados, e as aulas acontecem nas tardes de quarta-feira.